o que acontece gente ele tá enorme ó tá vendo só que as pontas se vocês perceberem ela tá meio a linha tá vendo vou ligar o computador e subir o vídeo agora tá pro canal então as 8 horas eu solto se você não é inscrito ainda arrasta aqui pra cima e se inscreve o vídeo tá demais tá muito legal de você faz tempo que não ouço nada ó vim com uma produção um look que eu não sou obrigada tava lendo um livro que me fez tão bem como o que a gente consome reflete nas nossas atitudes em quem a gente é no nosso dia a dia é até quem a gente assiste quem a gente do que você tá se alimentando não só de de comida mesmo porque até o alimento também reflete na pele no cabelo na no humor mas o que você se alimenta de internet de livro de pessoas refletem muito nas nossas escolhas então olha que louco tava eu lá lendo livro assim peraí me fez tão bem que eu fiz assim vou já fazer uma produção vou fazer um vídeo vou produzir gente corre tá no ar o vídeo do youtube do quiz os bebês eu vou deixar o link aqui arrasta aqui me fala que vocês acharam vocês não brinquem com uma mulher grávida a abertura flacelo como é que estamos atualização aqui na sala a gente já começou a instalar o piso olha só como é que tá aqui ó esse papelão aqui ó é para depois que terminar de colocar fazer a colocação a gente vem rejunta e faz e protege todo o piso né para na hora que tiver lixando pintando não respingar a tinta e evitar Qual hormônio responsável pela saída do leite Amor seu louco é a saída do leite do neném amor o hormônio é um hormônio Marcelo é o hormônio Ai gente olho chocado pessoal mostrar para vocês como é que tá ficando essa obra aqui ó a gente já tá já no no finalmente dela dando os últimos retoques de tinta olha só a churrasqueira já tá toda pronta olha aqui ó agora agora é só mandar ver a cadeira já tá colocada no lugar a gente tá fazendo uma limpezinha aí dando pegando os últimos retoques já colocaram os boi cerris ali ó na naquela parede olha que legal como é que tá ficando vidro que não vai tá quente muito legal e essa cozinha aqui ficou um luxo ó esse fogão fogão aqui ó gente é um fogão de indução sem chama você coloca a panela aqui e ela já esquenta automaticamente aí quando você tirar você pode colocar a mão no tra os quartos para vocês a gente tá dando os últimos acabamentinhos aqui de tinta né ao Tiagão aí dando os últimos acabamentos aqui ó mostrar esse quarto aqui ó olha só o pessoal já instalou a cabeceira pegar minha roupa aqui ó e olha o mais legal desse quarto aqui e olha só aqui é o guarda-roupa e aí ó a TV fica ali dentro ali ó a e para dentro aqui ó a gente tá dando os últimos retoquezinhos de pintura aqui ó o Tiagão lá dando retoque ó tá esse aqui ó quarto pessoal já instalaram a cabeceira olha deixa eu mostrar esse quarto aqui ó esse aqui ó as coisinhas de decorações e o mais legal olha esse guarda-roupa onde fica a TV muito legal né é muito legal olha só essa cabeceira aqui ó ela pega inteira daqui até lá olha que legal e olha isso isso aqui ó aqui ó aqui em cima fica um nicho para colocar aqui a top essa cabeceira e é muito legal que eles fizeram essa cabeceira toda no material que ele é o mesmo material da dessa luminária aqui ó quem olha tá vendo ó e esse banheiro aqui esse quarto aqui também muito legal olha só o banheiro como é que ficou todo prontinho todo prontinho muito top né olha só e aqui já instalaram a cabeceira olha que mesmo material muito legal né e voltando aqui para sala olha que legal que ficou o painel que a bom tempo montou ele vai de fora fora e aqui gente é a porta olha como é que fica por as portas todas escondidinhas parece que aqui ó é a porta para cozinha ela é de correr abriu ó aí ela fica toda escondidinha lá para dentro aqui ó aqui ó é a porta para o lavabo ó você quase não não percebe olha só o lavabo também como tá olha que linda a torneira todo em dourado no preto olha só que lindo esse lavabo ficou e aqui ó essa aqui ó aqui ó ó vou até para afastar um pouquinho mais ó você não parece que não tem porta né ó aqui é uma porta para o escritório não só abriu aqui eu entro no escritório vou mostrar churrasqueira aqui novamente para vocês olha a gente colocou uma fita de LED que aí quando tiver fazendo churrasco tiver muito escuro churrasco ó no churrasqueiro já vê tudo a carne certinho e aqui ó essa bancada vocês estão perguntando aí do que que é ela é de branco prime então aqui é o fogão e a coifa essa coisa porque é muito legal olha só parece uma televisão né aí você aperta aqui ó na tela ela é touch aí você liga a luz e aqui liga e para ela funcionar você precisar abrir ela aqui assim ó abriu ela vai sugar todos os vapores que geram aqui no fogão e abertura flacelo como é que estamos atualização aqui na sala já começou a instalar o piso olha só como é que tá aqui ó esse papelão aqui ó é para depois que terminar de colocar fazer a colocação a gente vem rejunta e faz e protege todo o piso né para na hora que tiver lixando pintando não respingar tinta e evitar para ser mais fácil a limpeza mais tarde aqui na cozinha também o pessoal já começou a colocar o piso olha só em cima já instalou toda aquela parte do home agora é só cobrir agora com o papelão já foi rejuntado e aqui por causa das chuvas ainda não rejuntou olha só mas já tá todo pronto essa parte da área aqui também da parte de cima esse aqui é um ralo para piscina gente então se transbordar aqui toda a água da piscina aqui entra nesse ralo aqui e aqui ó esse aqui é um ralinho invisível depois a gente só coloca a cerâmica aqui em cima aqui assim ó e vai ficar escondidinho vocês vão ver mais para a frente aí como é que vai ficar e aí 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 gente vou aproveitar que eu tô de bobeira aqui vou responder algumas perguntas de vocês é só mandar colocar nessa caixinha mas vai logo que eu já vou lá hoje terei a consulta com o doutor Carlos Portela que eu comentei com vocês ontem que também vai entrar no time do desafio 21 dias ele vai entrar agora na terceira etapa ele é o médico do esporte e também é cardiologista então vai fazer muito bem para mim ter um cardiologista junto no time pelos problemas que eu já tive no coração enfim às vezes eu sinto assusto eu sinto o coração batendo mais forte quando eu tô muito cansado eu não sei se eu posso continuar se eu devo continuar ou se eu devo parar vai ser legal ter esse o doutor Carlos porque ele ele vai trazer toda a experiência de da cardiologia e também é médico do esporte vai me vai me direcionar bem melhor continuo com o doutor Vitor Matar então eu já vou marcar com ele já estão me perguntando aqui nos vídeos directs quando que eu vou marcar minha consulta minha segunda consulta com o doutor Vitor Matar eu já vou marcar com ele essa semana e continuo treinando Felipe também bora lá responder as perguntas de vocês esta nada aleatória essa pergunta eu sabia que viria então a gente tem uma previsão de oito de outubro oito de outubro outubro é o mês da luna da minha mãe vai ser bem legal o Marcelo de antigamente sempre volta nos shows do open farra não se sente mal e o Marcelo de antigamente não entendi com certeza o que eu tenho mais vontade de fazer com ele é jogar um jogo brincar praticar algum esporte sabe mas eu sei que vai demorar então agora nesse começo o que eu tô mais ansioso é pegar ele no colo se eu voltasse 10 anos atrás ah ia jogar na Mega né ia jogar na Mega mas não ia mudar não ia fazer tudo de novo eu acho que o que você faz é o seu aprendizado para se tornar uma pessoa melhor como é que eu vou dar nota gente se nem nasceu ainda o amor de 0 a 10 nota o Marcelo pai não tem como saber né se bem que vai sair um vídeo agora que eu fui eu fui avaliado lá tá chegando eu acho que eu errei o time aqui vai estudar gente o novo desafio tá muito legal a etapa 3 a terceira etapa acabei de falar isso nos meus stories logo aqui atrás e vamos ter mais gente envolvida e mais determinação minha vai começar segunda-feira ok com certeza feijão em cima do arroz nós sempre no máximo já vi gente colocando do lado mas agora embaixo nunca vi só em marmitex em marmitex o feijão vem embaixo né eu lembro que na época lá que eu trabalhava no pânico vinha marmitex com feijão embaixo você tem o rabinho quente hein deixa eu só terminar o tempo aqui que eu não queria me mexer vai lá a gente esse é um assunto muito delicado mas eu vou falar para vocês é a gente pensou muito entre todos os nossos amigos todos nossos parentes e a gente decidiu que quem vai ser o padrinho e quem vai ser a madrinha vão ser a eu tenho algumas vontades na vida algumas menores outras maiores outras mais fáceis umas mais difíceis mas eu nunca tive eu tenho muita vontade de ter um barco meu para chamar de meu eu gosto muito do mar de velejar gente tenho sim vira e mexe eu tenho uma ideia nova e eu gosto das minhas ideias eu acredito nelas da vontade de trabalhar em cada uma delas mas é claro que eu preciso ponderar isso tem coisa que que não dá para dar mais tempo para aquilo mas continuem me mandando ideias que eu gosto muito gente eu tô muito desesperado e muito nervoso por não fazer show porque é o que eu amo estar no palco ver aquela galera aquela vai com aquela energia eu espero que volte sim esse ano e a hoje em dia sem dúvida nenhuma é o meu joguinho que eu tô viciado e essa semana semana de campeonato então eu não posso largar a mão mas isso aí rita um pouco é mas eu tô jogando muito segura vai segurando gente quando eu acho que eu sou viciado encontro os caras que jogam muito e acabam sendo o pior do time é muito complicado é igual quando você acha que joga muito um determinado esporte vai encontrar profissionais mas vai lá vai conhecer o meu clã aqui ó em famous gente como não eu mostro lá o tempo inteiro como é que tá eu a gente foi lá ontem inclusive já estão colocando revestimento ó para acompanhar bem pertinho entra no no razão ele sempre coloca o rafa alguma coisa nova gente eu adoro praia adoro mas definitivamente eu amo muito campo eu prefiro o campo do que praia ó fazia tempo que eu não encontrava Dr. Carlos portela está aqui quase uma década depois tá de volta, o bom filho e a casa torna o varalho, ele prometeu que agora vai, o varalho gosta de visual falar, você vai no doutor Carlos Portela ele começa o tratamento e você para exatamente saber como o corpo dele funciona parado e como funciona em esforço quanto que eu preciso treinar, quanto que vai valer a pena o que vai valer a pena, então tudo é o médico do esporte, é o que entende além disso é o cardiologista, então vai cuidar do meu coraçãozinho como o Marcelo agora vai, agora vai hoje a gente vai fazer todas as análises do Marcelo, que a gente chama análises fisiológicas baseadas na performance então nessa terceira fase do tratamento do acompanhamento dele, desafio de 21 dias a gente vai fazer um perfil de análise metabólica, cuida de um lado e eu cuido do outro como o Marcelo já vem esse acompanhamento cardiológico por alguns problemas que a gente teve no passado eu também vou submeter ele a um teste de esforço onde a gente, além da análise esse exame aqui é o calorimetria é o que avalia o meu metabolismo né doutor, bora lá, bora lá é só ficar relaxado aqui e respirar com esse aparelho aqui e com esses eletrodos acho que ficou bom hein Léo ficou bom, obrigado é lógico que eu vim aqui no Léo Zera né, pra dar um tapa e aí Léo Zera, você tá com mais seguidor que eu já hein meu já levei o tapa do Léo aqui pra cima e já falei ó eu tirei bastante a lateral bastante mesmo, ó deixamos no zero né Léo e aqui em cima tá bem comprido né ó, estica um fio aí olha isso o Léo Zera quando eu falo que ele é mágico não é mentira cara, olha isso parece que até tomei banho isso aqui vai pra você Má vai, canta Má vai entrar o Zangrande agora cantando ali ó pra você Má o cara ama olha essa dupla dinâmica a Marcelo hoje fez o frango eu fiz o purê de mandioquinha que delícia gente, eu vou contar pra vocês uma coisa mega engraçada que aconteceu hoje vocês sabem que eu tô fazendo Muay Thai uma vez por semana inclusive tá sendo luz tá reduzindo muito a minha ansiedade assim, depois eu conto um pouquinho pra vocês da minha experiência inclusive muita gente mandou relato de como é praticar esporte além do Muay Thai enfim, diminui mesmo a ansiedade maravilhosa mas deixa eu concentrar na história eu fui lá hoje na Decathlon comprar os meus materiais que eu precisava luva, tatu, era turma brasileira e gente, cheguei aqui em casa a sacolinha aqui feliz ano da vida que eu tinha comprado tudo chegou um recebido aqui em casa um recebido falando sobre a força da mulher eu achei lindo inclusive depois eu vou mostrar pra vocês adivinha o que que veio no recebido eu vou mostrar e é a luva que eu comprei lá na Decathlon comprei minha tornozeleira minha tá dura e olha o recebido de hoje tcharam tinha vários modelos mas chegou igualzinha, cara aí eu falei é Deus Deus me deu de presente é... vou tentar trocar essa aqui mas eu achei muito engraçado falei vou compartilhá-la no meu Instagram graças...